Se você um dia se arrepender do que fez Fico esperando então você voltar Outra vez Todo amor Que um dia lindo Eu lhe entreguei Ainda vive No meu peito eu sei Esperando você Eu tenho amor Demais Para lhe dar meu bem Mas quero amor Demais Para mim também Se você Eu tenho amor Eu tenho amor Demais Para lhe dar meu bem Mas quero amor Demais Para mim também Se você Pensar que eu estou chorando Venha Venha que estou Lhe perdoando Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor